Neste vídeo, vamos trabalhar com o script para salvar os dados de uma planilha Google como um arquivo CSV em uma pasta do Google Drive. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar. Menu Extensões, Apps Script e aguarda abrir o editor de script. Editor aberto, clique em Sobre, Projeto Sem Título. Eu vou renomear para macros. Renomear. E este My Function eu vou alterar para salvar CSV. E dentro desta função, o primeiro passo é referenciar a planilha. Vai planilha vai ser igual a SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é referenciar a guia da planilha. Parê, eu vou chamar esta variável de guia dados. Vai ser igual, vem da planilha referenciada, ponto, getSheetByName. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vai o nome da guia da planilha. No meu caso, guia dados. Copia o nome da guia, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Prosseguindo, precisamos formatar os dados da planilha. Primeiro, para o formato geral, que é o formato automático. E como eu tenho uma coluna de datas, depois que formatar para automático, a coluna das datas vai virar em número. Então, eu preciso formatar de volta para a data. E depois de formatar para geral e corrigir a data, eu preciso formatar todos os dados para texto simples. No meu caso, eu vou formatar da coluna A até a coluna G. De volta no editor, então o primeiro passo é referenciar a guia. Guia dados.getRange Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, preciso referenciar a área que eu vou formatar. No meu caso, da coluna A, dois pontos, até a coluna G. E fora dos parênteses, ponto setNumberFormat. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar GENERAL. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é formatar a coluna das datas. Para facilitar, podem copiar esta linha de código. No meu exemplo, a coluna da data é a coluna G. De volta no editor, dentro das aspas duplas, coluna G, dois pontos, G. E dentro das aspas duplas, do formato, eu vou colocar 2D para o dia, barra, 2M para o mês, barra, 4Y para o ano. Formatei a data, agora eu preciso formatar toda a área para texto simples. Podem colar, novamente, a linha de código. E dentro das aspas duplas, do formato, vocês vão colocar ARROPA. Feito a formatação, próximo passo é localizar a última linha com registro e também a última coluna com registro. Então, vai, última linha, vai ser igual, vem da guia dados, ponto, getLastRow. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Já sei a área que eu quero capturar, já posso capturar os dados. Então, var dados vai ser igual, vem da guia dados, ponto, getRow, e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, precisamos informar a área que nós vamos capturar. No meu caso, eu vou capturar, a partir da linha 1, coluna 1. De volta no editor, dentro dos parênteses, linha 1, vírgula, coluna 1. Vírgula, quantas linhas eu quero capturar? Eu sei pela variável última linha. Nesta parte, pessoal, se vocês desejam capturar uma quantidade de linhas em específico, vocês podem colocar a quantidade de linhas neste ponto do código. No meu caso, eu vou deixar variável. Vírgula, quantas colunas eu quero capturar? Variável, última coluna. Mesmo esquema da quantidade de linhas. Se for quantidade de colunas específicas, vocês podem colocar a quantidade de colunas diretamente neste ponto. Fora dos parênteses, ponto, getValues. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, capturamos os dados. Agora, pessoal, tem um detalhe. Como no arquivo CSV eu vou separar as informações utilizando vírgula, então, eu preciso trocar o separador de casas decimais das colunas numéricas. No meu caso, na coluna salário, eu preciso trocar a vírgula por ponto. Então, agora, nós vamos fazer um laço para percorrer os dados do array dados. Nós vamos trabalhar com um laço for. For abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, vai i, vai i igual a zero, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o nosso array dados, ponto, language, ponto e vírgula, i mais mais. E dentro deste laço, nós precisamos capturar a informação. No meu caso, o valor. Var, v de valor, vai ser igual ao array dados, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i, que representa a linha em que o laço está. Abre e fecha colchetes, e agora precisamos informar qual a coluna do array dados que nós temos a coluna numérica. Então, vamos ver qual a coluna. Destacando que a contagem das colunas dentro do array inicia por zero. Coluna 4, eu quero trocar a vírgula por ponto. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 4. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E agora, pessoal, tem mais um detalhe. Pode acontecer de, na coluna valor, ter o ponto como separador de milhar. E eu quero o ponto apenas como separador de casas decimais. Então, primeiro, eu vou trocar o ponto por nada. E depois, trocar a vírgula por ponto. De volta no editor, então, a variável v vai ser igual a ela mesma, variável v, ponto replace. E depois, abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o ponto, que é o caractere que eu quero trocar. Vírgula, e abre e fecha aspas duplas. E deixa vazio, porque eu quero trocar o ponto por nada. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é trocar a vírgula por ponto. E colocar esta informação de volta na coluna 4 do meu Array. Podem copiar esta parte. Array dados, coluna 4, vai ser igual a variável v, ponto replace. Ponto replace, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E agora eu quero trocar a vírgula, fora das aspas duplas, vírgula, e abre e fecha aspas duplas. E eu quero trocar a vírgula por ponto. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, vamos formatar a coluna numérica para utilizar o ponto como separador de casas decimais. E depois que sair do laço, eu preciso colocar um comando para que o script execute todos os códigos acima, antes de prosseguir. Vai ser o comando split.app.flush. Abre e fecha parênteses, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, nós precisamos converter o nosso Array para o formato CSV. Então, eu preciso de uma variável para armazenar os dados no formato CSV. Varm, eu vou chamar esta variável de dados CSV. Vai ser igual a uma função que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma função chamada convertir CSV. Abre e fecha parênteses, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E a função converter CSV vai receber o Array dados. Podem copiar e colar dentro dos parênteses. Próximo passo é fazer esta função. Podem copiar o nome, function, e cola o nome da função. E o Array dados, nós vamos trocar por ARR. Fora dos parênteses, abre e fecha as chaves. E pressiona Enter. E dentro desta função, nós precisamos de uma variável para armazenar a linha. Varm, eu vou chamar esta variável de dados linha. Dados linha, igual, e abre e fecha colchetes. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, nós precisamos fazer mais um laço for. For, abre e fecha parênteses, e abre e fecha as chaves. E dentro dos parênteses, var i, var i of ARR, para percorrer todos os dados. E dentro deste laço, nós precisamos capturar a linha. Var, linha, vai ser igual a variável i, que representa a linha em que o laço está. Ponto, comando, join. Para juntar as informações. Abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E eu quero separar as informações, utilizando a vírgula. No caso, separar a informação de cada coluna, utilizando vírgula. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é colocar esta linha na nossa variável dados linha. Podem copiar. Colar dados linha, ponto, push. Ponto, push, abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, vai a variável linha. Podem copiar e colar. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E depois do laço for, nós precisamos de um return. Return, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar uma barra invertida. Isso é necessário, pessoal, para evitar problemas com relação à acentuação das palavras. Fora das aspas duplas, mais... E aí vem a nossa variável dados linha. Dados linha, ponto, join. Para quebrar para a próxima linha. Abre e fecha parênteses. E abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar barra n. Para inserir uma próxima linha. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Prosseguindo, depois que sair da função converter CSV, nós precisamos fazer com que o script execute primeiro os scripts anteriores. Antes de prosseguir. Então, podem copiar a linha de código. SpreadsheetApp.flush. E vocês vão colocar antes da última chave que fecha a primeira função. Prosseguindo. Agora nós precisamos de um nome para o arquivo CSV. varm, eu vou chamar esta variável de nome arquivo. Vai ser igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar o nome de salvar CSV. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Nesta parte, pode surgir uma dúvida. Como que eu faço para pegar o nome do arquivo de uma célula da planilha Google? Então, vamos fazer também para pegar o nome do arquivo desta forma. Se você for pegar o nome do arquivo de uma célula da planilha, a var nome arquivo vai ser igual, no meu caso, guiadados.getRange. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. Por exemplo, quero pegar o texto da célula A1 para ser o nome do arquivo. Fora dos parênteses, ponto getValue. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. No meu caso, eu vou utilizar a primeira forma. Prosseguindo, precisamos referenciar a pasta do Google Drive que nós vamos salvar o arquivo. var pasta vai ser igual a driveApp.getFolderById GetFolderById Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas vai o id da pasta. Então, vocês vão acessar a pasta, entrar na pasta, no meu caso, estou dentro da pasta teste. E aí vocês vão copiar esta parte final, desde a última barra até o fim. Copia esta parte do link URL, volta no editor e cola dentro das aspas duplas. Referenciamos a pasta. Agora nós precisamos criar o arquivo CSV dentro da pasta. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, a primeira informação é o nome do arquivo. Podem copiar a variável nomearquivo. Nomearquivo mais abre e fecha aspas duplas e dentro das aspas duplas, o formato. No nosso caso, nós queremos um arquivo CSV. Então, ponto CSV. Fora das aspas duplas, vírgula, e quais os dados que nós vamos colocar neste arquivo. Nós sabemos pela variável dados CSV. Copia a variável e cola depois da vírgula. Vírgula abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar o comando text, barra, CSV. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, nós vamos criar um arquivo CSV diretamente dentro da pasta do Google Drive. Salvei o arquivo, agora eu preciso formatar novamente os dados da planilha Google. Para facilitar, vocês podem copiar, deixa eu ver, vai ser esta parte aqui, estas duas linhas de código. Copia e cola depois de criar o arquivo CSV. Beleza. Como eu já tenho o arquivo CSV, eu posso fechar o ArrayDados. Então, ArrayDados, ponto language, igual a zero, e ponto e vírgula. O ArrayDados, CSV, nós não vamos fechar. O que pode ser que o script siga adiante, antes de conseguir criar o arquivo CSV. E por fim, nós vamos colocar uma msgbox para avisar o usuário. Então, comando browser, ponto msgbox. Abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, salvo com sucesso, ponto de exclamação. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, pessoal. Feito o script para salvar os dados como um arquivo CSV. Salva as alterações, e agora precisamos testar. Então, seleciona a função e clica em Executar. Como é a primeira vez que eu estou executando este script, preciso autorizar a execução. Revisar permissões. Detalhe pessoal, estejam logados somente em uma conta do Google Drive. Seleciona a conta, avançado, acessar macros, que é o nome que eu coloquei no projeto. Permitir. E aguarda concluir a autorização do script. Registro em Execução. E vamos ver se vai dar certo de primeira, ou se vai ter algum erro no nosso script. Como nós colocamos uma caixa de mensagem, o script vai ficar rodando, até eu dar um OK na caixa de mensagem. Salvo com sucesso. OK. Volta no editor. Notificação. Notificação. Execução concluída. Não teve erro no nosso script. Então, agora, precisamos ver se, de fato, salvou o arquivo CSV. No meu caso, na pasta teste. Opa, tem um arquivo com o nome salvar CSV. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se está OK. Coluna salário. Separador de casas decimais, sendo o ponto. E as datas estão corretas. No entanto, para testar de fato, nós vamos fazer o seguinte. Baixar este arquivo para o computador. Clica com o botão direito sobre o arquivo. E aí, vocês vão clicar em fazer download. Vamos baixar este arquivo para confirmar se, de fato, cada informação está separada por ponto e vírgula. Pelo menos, o formato do arquivo já está OK. Vamos aguardar abrir o arquivo. Aqui tem mais uns detalhes que eu quero explicar para vocês. Arquivo aberto. Vamos ver se todas as informações estão separadas por vírgula. Show de bola, pessoal. Está separado corretamente cada coluna. Deixa eu fechar esta mensagem, porque tem mais um detalhe que eu quero explicar para vocês. Beleza. Abri o arquivo. Agora eu quero separar, novamente, estas informações. Seleciona a coluna. Acessa o menu dados. Opção texto para colunas. Delimitado. Avançar. E aqui vocês vão marcar a opção vírgula. E podem desmarcar tabulação. Avançar. Texto. Concluir. E olha que show, pessoal. Já tenho as informações separadas novamente. Deixe-me dar uma ajustada para facilitar a visualização. Outro detalhe. Quero voltar o separador decimal para a vírgula. Seleciono a coluna. Seleciono a coluna. Menu página inicial. Localizar e substituir. Substituir. Eu quero substituir o ponto pela vírgula. Substituir tudo. Vamos ver. Pronto. Fizemos três substituições. Vamos ver. Show de bola, pessoal. E agora a coluna numérica. Já pode ser feita operações matemáticas normalmente. Entendido esta parte, vamos fechar o arquivo e voltar de volta para o nosso script. Por enquanto, eu executei o script direto do editor. Mas eu posso acionar o script também através da planilha Google. Então, acessem o menu Extensões, Macros, Importar Macro. No meu caso, o nome do script é Salvar CSV. Adicionar função. Função adicionada. Podem fechar esta janela. Novamente, menu Extensões, Macros. E aqui está o meu script. Salvar CSV. Vamos executar novamente para ver se está tudo ok. Script em execução. Salvo com sucesso. Ok. Vamos ver. Na pasta, se tem mais um arquivo CSV. Deixa eu atualizar para confirmar. Agora eu preciso ter dois arquivos CSV. Show de bola, pessoal. Já tem mais um arquivo CSV na pasta do Google Drive. Eu posso abrir este documento CSV também com uma planilha Google. No Google Planilhas, já vai abrir com as informações separadas por coluna. Beleza, pessoal? Gostaram do script? Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. Tchau. Tchau.